Eu sou o Thiago Botelho, para quem está entrando pela primeira vez aí no canal. Vamos fazer uma caipirinha tradicional para você aqui. Vamos pegar um, então aqui ó, vou usar um limão para cada receita, tá? Para cada dose vai ser um limão. Aí escolha um limão médio. Aí eu gosto de tirar sempre essas partes aqui, ó, porque você diminui o amargo, tá? Você diminui a área que vai ter casca. Aí eu vou cortar o meio e vou e corto ao meio, o meio eu corto o meio de novo. Não tira o cheiro aí, gente? Ó, sente o cheiro do limão aí, ó. Nós vamos tirar essa parte branca aqui, porque isso aqui também costuma amargar. É, ele amarga. Então é interessante, se você conseguir tirar isso aqui, é melhor, tá? Essa parte branca. Quanto mais você tirar, melhor. Inicialmente dois pedaços. Amassou. Vamos colocar as outras duas, já para dar o suquinho. Vamos amassar. Tá? É, já veio um bocado aqui no meu olho. Isso aqui, tá, gente? Não amassa muito também não, porque senão fica muito cítrico. É só para dar um caldinho aqui. É o que nós queríamos. Agora vamos aqui uma colher de sopa. Vou pegar uma colher de sopa de açúcar cristal, tá? Isso. Para mim, é o suficiente. Agora que é a branquinha ou amarelinha, como preferirem. Eu coloco uma dose só. Tem pessoas que gostam de colocar duas doses. Eu coloco uma porque ela fica mais suave e agradável. Nossa, você tem vontade de tomar uma golinha aqui, viu? E agradável ao paladar de todo mundo. Aí vamos pegar o gelo aqui, ó. Gelo em cubos. Aí eu gosto de quebrar. Peguei aqui o martelinho de bater bife aí, ou se você tiver um outro martelo. Eu não gosto de triturar ele, porque no liquidificador, porque eu acho que fica aguado. O drink fica aguado, né? Eu gosto de pôr ele dessa forma assim, ó. Quebrado, mas não triturado, tá? Aqui, ó. Vamos balançar. Ó como é que é a coqueteleira já... Ai, que delícia. Ó, o gelo faz agarrar aqui um pouquinho. É esse mesmo. Ó. Isso aqui, tá? Não, masqueira. Isso aqui. Sobrou um pouquinho aqui. Na hora que a pessoa for bebendo, você vai completando. Aí, a imagem, gente, também faz parte da receita. Não é verdade, Cameraguel? Com certeza. Se a imagem não for boa, a receita... Pode até estar ruim, mas se a imagem... É. Aí eu vou tirar um pedacinho de limão aqui, ó. Queima bonitinho. Dá um cortezinho aqui. Vamos colocar aqui. Eu já provei, viu, gente? O copo tá mais baixo, assim. É porque eu já tenho a tadinha. Delícia. Gente, a caipirinha combina demais com churrasco. Pessoal, nós vamos... Espero que tenham gostado do vídeo. Simples, rápido. Nós vamos deixar aqui nas laterais. Uma outra dica legal de como gelar uma cerveja em três minutos. Vai pegar ela lá, tirando do supermercado quente. Vai colocar aqui no gelo com algumas misturas. Ela vai ficar geladíssima em três minutos. Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês acessarem, tá bom? E aqui vamos deixar outros vídeos aqui de outras receitas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que não vai demorar. Deve ser amanhã. Beijo. Tchau.